Obrigado por ter vindo! Obrigado pelo convite! Tá toda Kim Kardashian! Sério? Você cantou a referência? Que linda, né, gente? E aí, meus amores, tudo bom? Tá, gente? Bonita na plateia, caralho! Você tem noção de como você tá bombada e estourada? Olha, tipo... Assim, até hoje eu fico assim me perguntando Porra, eu sempre quis isso, desde criança, mas... Aí, do nada, pum, Ferdinando E eu tô aqui agora no Ferdinando Show! Agora eu sei que eu tô bombada! Você é a drag mais visualizada do YouTube Quanto esse babado pra gente! Graças a esse pessoal aqui, ó, que me ama! Obrigada! Gente, mas isso é maravilhoso, né? É incrível, Ferdi, porque a gente tá levantando uma bandeira de pinta De close mostrando que a gente pode, entendeu? E que a gente pode sim lacrar e pisar sendo o que a gente é, bebê! Não é verdade? Gente, no carnaval eu tava na fila da carne no mercado E até lá tava tocando a sua música Me conta uma coisa Você fez pacto com o diabo, viado! O Brasil quer saber! Gente, eu não fiz pacto não! Eu acho que tipo, quando você procura muito uma coisa E você passa a verdade no que você faz, Ferdi, o resultado é esse É o amor, o carinho... O que você esperava esse sucesso todo? Eu não esperava não, Ferdi, porque eu sempre batalhei muito Desde pequenininha, sempre dei minha pinta Mas eu pensei, ah, eu tô aqui dando minha pinta de boa Por que não botar no YouTube essas pintas, né? Posso tocar o CD de trás pra frente, que eu não vou ficar possuída? Você me garante? Depende, se for KO, não toca, porque... E o nome disso é muito talento! Logicamente! Não é pacto não, amor, é talento! Uma mochinha me falou que você sempre trabalhou com a voz Sempre Que você já foi operador de telemarketing Isso é verdade? Inclusive na hora que eu tava colocando isso aqui Até me veio uma lembrança Paga as contas, paga as perucas da gente Você já viveu muita situação louca? De trabalhar antes de telemarketing? É Eu trabalhei 3 anos de telemarketing Só que assim, picadas Largava porque eu não aguentava e voltava Ai, tô sem dinheiro Ai, vou voltar pro telemarketing Voltava e parava Rola muita grosseria do povo? Olha, quem já trabalhou de telemarketing Ou trabalha atendendo pessoas Trabalhar com o público é muito difícil Mas no telemarketing eu sempre dava o meu closinho E ninguém me chutava não, amor Inclusive, já arrumei até banho no telemarketing Jura? Passada! Passada! Você já conhecia Las Bibas? Las Bibas foram visitar e eu sou fã dessa mulher Eu também Ela é maravilhosa Maravilhosa DJ Zelda também Tá ligada Tchetei ela ali atrás Gostosa pra caralho Já que a gente tá mostrando aqui o elenco Olha o Thiago, o nosso barbem Tudo bem? Menina, não tinha visto o Thiago Olha isso E ele fala Melhor Tem microfone Ela é o boneco e filha que ele grita Nicole Ball, você já conhecia? Amor, quem não conhece está viva, gente Por favor, uma salva de palmas pra Nicole Ball Obrigada Obrigada Mulher tá muito linda, caralho Obrigada, seu nome Muito gata Agora a gente falou de telemarketing Maravilhosa Você toparia relembrar essa época aqui no palco? Muito prazer Eu amo Inclusive um beijo pra todo mundo que trabalha nessa área Porque é um trabalho digno como qualquer um outro Sim Vamos testar aqui ao vivo o seu desempenho ao vivo? Vamos lá Vamos ligar pra uma pessoa Já tem aí no gatilho alguém pra ligar? Opa, já tá tudo certo Alô Alô, bom dia, com quem eu falo? É... João João, meu querido, tudo bom? Você poderia me dar um minuto do seu tempo? Oi, eu tô com pressa Querido, é rapidinho Eu tô aqui vendendo um cartão que chama Ressuscita Card Meu nome tá sujo Não, não tem problema Ele ressuscita o seu nome Tá maravilhoso Então... Como é que eu faço pra ter? Meu amor, é super fácil Olha, eu não preciso nem dar um CPS nem um RG Basta você me passar o seu WhatsApp Que eu vou estar mandando um relatório pra você assinar É... A senhora... É... Qual o nome da senhora? Meu amor, é o Ressuscita Bank Aqui no Ressuscita Bank você mata os seus problemas e ressuscita a sua vida Tá, tá bom, eu tô com um pouco de pressa Adquirindo o nosso cartão nesse momento você ganha agora Eu tô com um pouco de pressa, se der pra acelerar aí vai... Me passa o seu número então, gatilho, que eu já gostei da tua voz Tudo bem, tranquilo? 9702 9749 Adoro, vou passar hoje às 8 pra te entregar o cartão Muito obrigada Gente... Você é babadeira mesmo, hein? Ferdi... Você é uma boa vendedora no telemarketing Eu vendi até palito queimado, amor Quando é pra pagar o leite nós faz tudo Gente, que incrível Acho que você ainda pode explorar ainda mais sua voz aqui no Ferdinando Show Vamos ver como você se sai como locutor de mercado Vamos lá Topa esse desafio? Vamos, eu tenho aqui... Eu acho que eu já tenho as fichas aqui, ó É essa daqui, a de mercado A de mercado é essa Vai Vai E hoje, promoção em... Peraí, gente Vai E hoje, promoção em todo o setor de hortifruti Mandioca, quilo, 1,99 Batata baroa, 3,99 Pepino grande? 2 reais Birinjela parruda? O quilo tá 2 reais E agora, temos promoções relâmpagos Assim, lagarto, patinho, chã de dentro? Se você quer comprar, é ir aguardando Só aqui, no mercado do Ferdinando Agora chegou a hora de um game novo do programa É o Bota Cara no Sol Nesse jogo, eu faço perguntas do tipo Saia Justa E dou 3 opções de respostas pra você Uma múltipla escolhazinha Entendeu, Pabllo? Tipo Enem Você topa responder? Amor, eu tô aqui, eu quero me jogar Eu quero tudo Então vamos jogar, olha só De olho no telão Meu Deus Dois bofs estão na esquina da sua rua E quando você passa Eles te dão maior coelho Começam a gritar coisas do tipo Boiola, bichinha O que você faz? Meu Deus Vamos lá A. Abaixa a cabeça E aperta o passo pra fugir da humilhação B. Explica pros bofs que você não é gay Apenas foi criado por vó E é muito fã do Ferdinando Ou C. Se joga de joelho no chão Dá uma gargalhada Finge que está incorporada E ameaça os bosses Olha, Ferdinando Primeiro que isso aqui, gente Acontece no Brasil Mas a gente não pode abaixar a cabeça não É uma mistura de C com Vá, cuida da sua vida Me respeite Não sou suas negas Arrasou Ah, cara Foi dado o recado, Lindy Respeito é bom e a gente gosta Não A gente está aqui brincando Mas é pra mostrar no humor Tá? O que não deve ser feito, meu amor Vamos pra próxima Você descobre que sua melhor amiga furou seu olho Porra, Nicole E saiu com aquele bof que você sempre desejou O que você faz? A. Não faz nada porque você é espiritualizada E acredita na lei do retorno A vida se encaminha de castigá-la B. Dá uma ré e atropela a bicha sem querer Ou C. Empurra a traidora de cima da pedra do arpoador E diz que é uma oferenda pra Iemanjá Olha, se o boi for muito magia mesmo Tipo, e se a Nicole frama meu olho Que eu já conversei com ela Eu falei, Nicole, eu tô de olho nele já Mas a Nicole também tá Mas se não fosse a Nicole Eu empurraria do penhasco Porque eu sou escorpiana E tipo, gata, não brinca comigo Não pega meu boi Não mexe com o Pabllo Vittar O que é meu é meu e ninguém tá fica, bebê Ninguém tá fica, você viu primeiro Tá boa Próxima Nutelão Vamos lá Você chega na balada belíssima Mas só tem dinheiro pra tomar um refrigerante O que você faz, Pabllo? A. Bebe somente um refri na hora da sede B. Bebe o restinho que sobra nas latinhas Deixadas no balcão das mesas Pelas bichas mais ricas Ou C. Enche sua única latinha com água da bica do banheiro E da close da lata cheia a noite toda Como eu sou uma bicha aqui Não perde um close, amor Vocês vão me ver com uma latinha cheia de água da pia, sim Eu também Meu amor Eu bebo água da torneira em casa porque eu não vou beber da balada Não me esperta E a pessoa, a gente faz tanta pose que a pessoa acredita que a gente tá ali com a bebida Aqui ó A noite inteira com água da bica Já puxar me num bairro pra gente aguentar a gata, tudo certo Pabllo, desculpa, porque quando a serene toca, meu amor, é o povo querendo fazer perguntas Está na hora do quadro Fala que eu te escuto, viado Vamos matar a curiosidade dos fãs do Pabllo Vittar Aqui nas ruas Vamos dar uma olhada no telão Pabllo É uma grande diversão, então se joga pintosa, põe rosa Próxima pergunta dos seus fãs nas ruas Pabllo, você já tomou muito coelho na rua? Porque agora você só toma cantada, né? Olha, gente, que gato Ai, pegava Passei mal Então, quando eu estudava na faculdade Isso é uma história real, gente Eu tava fazendo faculdade de design em Uberlândia Levava fora de todo mundo nos happy hours Hoje, amor, vocês têm que ver Eu passo na faculdade Todo mundo me quer, quer me pegar E eu faço a snob mesmo Não me quis daquele jeito Não vai me ter agora, bebê Aê Tô bonita, eu tô bonita Voltou poderosa que nem tieta Amor, eu voltei, voltei sim Eles vão ter que me aguentar Adora aquela cena da tieta Voltando com tudo, acabando com a raça Quebrando tudo Mas como tudo que é bom dura pouco O programa tá quase acabando Mas pra encerrar Eu queria que você deixasse uma frase Um poema, uma música Pode ser até um ponto de macumba O que você preferir Pra gente encerrar o programa Em alto astral, Pabllo Eu vou encerrar o programa então Com um ponto bem romântico Uma coisa bem legal Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou Veio à tona Fui a lona Foi que eu Gente Muito grito, muito berro pra Pabllo Vittar Maravilhoso, muito obrigado pela sua presença aqui Obrigada Ferdi Você é o máximo Muito talentosa Vocês são o máximo Sou muito seu fã Salva de Pinta Viva 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 Viva